Pessoal, tudo bem com todos vocês? Muita atenção aqui pessoal, eu vou passar essa música é... Muda de vida, pra mudar minha vida do Zezé de Camargo Luciano Então eu peço que vocês tenham paciência que eu vou passar no original, porque se fosse difícil eu ia passar, ia transportar mas aqui dá pra vocês pegar, então se eu errar aqui a letra, eu tô pegando ela agora pra vocês, tá? Depois eu passo o solo pra vocês Se quiser vocês me pedem o solo, tá galera? A nota é Mi maior Passando menor Lá maior Si maior Mi maior A batida é Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Duas pra baixo Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Era facinho calorista Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor na minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu bicho Tô pegando ela agora Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar Meu coração me indiste, quer e não entende Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no meu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía Te querer quando eu não mais queria Tá certinho aqui gente Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria E no meu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu não mais podia Ela é muito fácil Acho que foi Deus que te mandou pra mim Recomeçar e fazer feliz Por toda a vida Muito fácil Aqui ó Ela é o mais e menos Queria tanto te dizer Que eu tinha tão mentido Que o seu amor na minha Fique em mi maior Se maior Entendeu? Até quando Aí faço o tênis do menor Até quando eu tenho que exigir Se a minha boca morre de Morre de vontade Do seu beijo Queria, queria Que ser você é apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Entendeu? Essa música é muito fácil Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Entendeu? Passei simplificado Porque eu simplifico aqui pra vocês Quando a música tá aqui no meio do braço Entendeu? Mas aqui Faço o tênis do menor Lá maior Lá maior Lá maior Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar a saudade no meu peito Agora eu tenho medo Só pega esse si maior Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída E me encontrou Quando eu não mais queria Entendeu, pessoal? Essa música é fácil demais No original Só que eu tô lendo ela aqui Entendeu? Aqui A letra tá aqui Quando a gente encontra a letra Ela não está completa De repente a gente se perde aqui Por isso que eu tô usando o ó Porque, poxa A gente tá na música Mas de repente se perde aqui Aí você tá explicando E tá tocando ao mesmo tempo Pegando a letra Agora se eu fosse pegar ela No exemplo Eu ia pegar ela Aí depois eu ia ensaiar Aí eu ia passar pra vocês Mas quando eu Agora eu tô fazendo isso Quando eu não sei A letra Ela tem que pegar Mas pra isso Você tem que escutar a música também E conhecer também E conhecer a música Não é só chegar Porque o violão A pessoa pensa assim Ah, passa tal música Se você não ouvir a música Não conhecer Você não sabe pra onde ela vai Isso aqui é uma identificação Então era a mesma coisa Se eu fosse tocar ela em Lá maior Lá maior Aí já vem pra outra escala Agora aqui Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Se eu amo Na minha vida Por mais não me engano E aí vai Daí pra frente Mas eu tenho que saber A música Entendeu, pessoal? Então se vocês querem Transportar a música Fala comigo Se vocês querem Afinar o violão Fala comigo Se vocês querem Aprender Qualquer coisa assim Entendeu? Eu vou fazer um vídeo Ainda pro amigo Aqui, ó Eu falei pra ele Caminhoneiro Quando você estiver aqui, ó Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor Na minha vida Foi mais um engano Ó, vem pra cima Se maior Aí quando eu digo Que não devo te amar Porque a mudança da nota Você vai tocando a música Um exemplo aqui, ó O tempo vai Um amigo Vem aprender violão Aí ele O tempo vai Vai Ele vê Eu tô fazendo Igual ele fazia O tempo vem A vida passa Aí ele errava E eu sem ninguém Aí cadê você? Mas ele fazia aqui Aí cadê você? Aí fica um tempão Que nunca mais apareceu Aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir E nem ligou Entendeu? Agora vocês vão devagarinho Cadê você? Que nunca mais apareceu Não vai logo fazendo a fome De fazer a nota não Vai fazendo aqui, ó Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir E nem ligou Vai devagarinho, gente Não precisa pegar a música No ritmo da música, não Pode abaixar bastante O importante que eu falo pra vocês As pessoas falam assim Ah, mas eu quero mudar Eu quero saber a mudança A mudança de Si, lá Uma música tem uma caída Você tem que esperar ela Pra poder você começar Na mudança Você tem que esperar Porque a mudança Da música Você tem que ter o maior cuidado Tem que pegar primeiramente a letra Os instrumentos Tem que estar na sua cabeça Antes de você pegar Aqui Você já tem que estar Os instrumentos Ou então escutar o violão O que está aqui Você pega o que está Ou o instrumento da música Ou o que está aqui no violão Coloca na sua cabeça Aquela harmonia, né? Porque a música tem que ter A harmonia primeiro Pra você pegar a música Você tem que ouvir ela Ouvir ela Ouvir ela Pra depois você pegar Não adianta você ir Me acompanhando Só se você já saber a música Mas se você não sabe Não adianta você me acompanhar Você assiste o vídeo Todinho Pega a harmonia na cabeça Gente Primeiramente a harmonia na cabeça Pra vocês poderem pegar Pra saber pra onde é que ela vai Onde é que tem caída Entendeu? Tem que fazer um vídeo Pra vocês assim Então Um forte abraço Fica com Deus Um Feliz Natal Um próximo ano novo Pra todos vocês Muito obrigado gente Por tudo Obrigado Obrigado